Fala galera, beleza? Mais um vídeo no carro de garagem, mais um vídeo aqui nesse cenário que a gente sempre grava pra vocês E hoje com o Vectra, tendendo a pedidos aí, a galera perguntou bastante sobre o carro Então trouxemos mais um vídeo, um complemento daquele vídeo do i30 que vocês assistiram anteriormente Tá aparecendo o card aí em cima, instalando as buchas de PU nas molas, as famosas Blue Rocks Então instalamos também no Vectra, como vocês viram lá na mecânica do Barbieri E agora eu vou passar as impressões pra vocês, como que ficou, se ficou mais confortável E o que muda de fato no carro aqui no meu Vectra Elite 2.4 Bom galera, então tá aqui o Vectra, antes de começar eu já falo pra vocês se inscreverem aqui no carro de garagem Sempre vídeos assim com os nossos carros, com vários outros tipos de carros a gente traz pra vocês, beleza? E curte o vídeo aí também se você gostar dele Então tá aqui, uma dúvida que a galera mandou, não só no vídeo do i30, mas no Cerato também Que a gente gravou e instalou as buchas, é sobre a altura, se muda a altura do carro Não muda galera, a altura do Vectra ela tá igual, o carro já tá com as buchas, já tá com as Blue Rocks Mas ele se manteve com a mesma altura, tá? Ali na frente a mesma coisa, lembrando que as buchas são nas quatro molas Então em relação a altura não muda nada, tá? O carro tá 100% original, né? Quem vem de fora realmente tá 100% original Só com essas buchas que ficam instaladas aqui bem no meio É que aqui não vai dar pra ver, só se eu for ali embaixo do carro Mas aqui na frente acho que dá pra vocês verem melhor Ó, aqui dá pra ver, ó Ela já tá até suja, né? Porque já rodei bastante Então ela fica ali, né? É bem fácil de instalar, como vocês viram no vídeo do i30 e do Cerato Então galera, não muda a altura A instalação é fácil Assim, no i30 foi um pouco difícil nas molas traseiras No Vectra também foi um pouquinho difícil Mas se você coloca no elevador Fica mais fácil de você instalar De você ter a posição, né? Ter ali a visão melhor, o acesso melhor às molas Pra instalar as buchas E agora, vamos andar no Vectra Tô aqui com o Gustavo também Eu vou passar as impressões pra vocês O que melhorou em relação ao conforto do carro Bom, agora aqui então a bordo do Vectra E a bucha de PU, essa bucha da Blue Rocks Ela promete, além do conforto também Um melhor desempenho Assim, você passando em lombadas, em buracos Quando você passa na lombada As molas elas vão elevar E quando você passa no buraco As molas elas retraem, né? Elas vão pra baixo E no caso, galera Quem é o responsável pelo maior conforto do carro São as molas O amortecedor, né? Os amortecedores eles equilibram o trabalho das molas Então, lógico que é sempre importante você ter Os amortecedores em dia, né? Tudo bonitinho, né? Você fazer a manutenção Sempre trocar os amortecedores quando eles estouram Quando eles já estão em fim de vida Que é no caso do Vectra aqui O Vectra, ele precisa Eu preciso trocar os amortecedores Principalmente os dianteiros Então, nesse caso aqui O carro não tá tão confortável Justamente porque os amortecedores Já não tão mais fazendo o trabalho direito ali De equilibrar as molas Mas quem é o principal responsável Pelo conforto são as molas E por isso que a bucha É você colocando os Bull Rocks, né? As buchas de PU Ali nas molas do carro Elas ajudarão na questão do conforto Quando acontece o impacto Ou quando acontece de você passar em lombadas também E a pergunta que fazem Que vão fazer é E aí? Realmente melhorou a questão do conforto? Galera, realmente melhora Isso sem dúvidas Como o Gustavo disse no vídeo do i30 A gente sempre traz a opinião mais sincera possível pra vocês E realmente o produto ele é eficaz No que ele promete, né? Principalmente na questão do conforto Então ele melhora A gente passando na lombada aqui agora Você sente, gente da mente Com uma maior suavidade ao passar Nesse tipo de obstáculo Então, como eu expliquei também Em relação às molas Como a peça, né? A bucha IP1 fica ali Entre os elos, né? No meio da mola Então ela vai auxiliar nessa questão do impacto, né? Porque quando a mola ela vai Absorver o impacto A bucha vai estar ali Pra ajudar nessa questão Então realmente isso daí melhora Não há dúvidas De que melhora o conforto do carro Beleza? Então, ó Aqui tem uma outra lombada Aqui a cidade é cheia de lombadas, né? Acho que em vários lugares é assim Não é difícil Então a gente tem que Passar por isso toda hora E o carro passa com a maior tranquilidade O Vectra Ele já é um carro confortável Mas ele fica ainda mais Quando tá com essas buchas de PU No caso aqui, como eu falei também Ele não tá com os amortecedores em bom estado Eu já preciso trocar os dois amortecedores dianteiros Eles estão estourados Então, após essa troca Vai ficar ainda melhor Mas aí tem a ver com o amortecedor Como eu falei também Ele vai equilibrar aí o trabalho das bolas E assim, né? O Vectra é o carro mais duro que o Astra Mais duro que o Astra É confortável, mas é mais duro que o Astra Sim E como eu expliquei no vídeo do 80 A sensação de ter trocado Parece que você trocou o pneu, né? Em questão de conforto, né? Quando você coloca um pneu novo Você vê que o carro fica mais macio Aqui no caso do Vectra Parece que ele virou um Astra aí No quesito Parece que ele ficou igual Igualou o Astra no conforto aí Porque melhorou um pouco Porque a diferença é pequena, né? Ele é um pouco mais duro Esse carro tem um... Principalmente esse 2.4 É a frente bem pesada Com esse motor Então ele fica um pouco mais duro Que um Astra, né? Que é um carro leve E parece que ele A sensação no Vectra Parece que ele virou um Astra aí, né? Um pouco mais macio Então você sente a melhora Principalmente aqui na parte da frente Porque o Vectra é absurdamente pesado Na parte frontal Por esse motor 2.4 É bem obsoleto aí Todo pesadão Então o peso concentra-se muito atrás Muito atrás Muito aqui na frente, né? A Kombi me atrapalhou aí A concentração O de Maria ali, ó Então a traseira do Vectra Fica boba, né? É mais leve E o peso tá todo concentrado Aqui na frente Então você sente bem A diferença aqui Do conforto Nessa parte da frente Que o Vectra passa Se você passa muito rápido Em lombada Com o Vectra Meu A frente vai lá embaixo Porque é muito pesado Então Sabe? É complicado Então realmente Muito melhor Galera E galera A questão também é Que ele promete Melhorar a estabilidade A gente vai ser sincero Não notamos diferença Na estabilidade Nenhum dos carros Nem no Cerato Nem no i30 E também no Vectra Acho que estabilidade Continua a mesma coisa Não senti melhora Na estabilidade Pra mim tá a mesma coisa Talvez se você forçar Muito o carro Aí tem alguma coisa Melhor Mas acredito que Não muda muito A estabilidade E como eu falei É sempre importante O conjunto de suspensão Por um todo Tá em ordem Porque é aí Que você vai ter A melhor eficiência Em estabilidade E em conforto Que é o trabalho Da suspensão Então Nesse caso Vamos supor Colocou as buchas Em um carro Que tá tudo ok Emortizador Da hora Enfim Bileta Todo conjunto de suspensão Muito bom Aí você forçando o carro Você Extrair Querer extrair o desempenho Em curvas do carro Pode ser que melhora Mas no nosso caso aqui A gente não sentiu No uso cotidiano Não sentiu E a gente também Não forçou os nossos casos Não consigo Exigir muito do Vectra Porque não há possibilidade Tá bem ruim de amortecedor Então A gente não sentiu diferença Nessa questão Mas no restante Prometido Conforto Ok Muito bom Bom Então é isso galera As impressões aí pra vocês Sobre a melhora aqui No Vectra Nessas buchas De poder Da Blue Rocks No Vectra Tem aí o link Na descrição Um valor promocional Pra vocês comprarem Pro carro de vocês Tem não só pra Vectra Pra Astra Pra i30 Enfim Vários modelos É só você mandar Pro pessoal aí O modelo do seu carro Que eles vão Mandar a bucha certinha Do modelo do carro de vocês Beleza Então é isso Sempre aí procurando Trazer soluções Que são boas Aí pros carros de vocês Pros nossos carros Principalmente os usados Aqui no carro de garagem Beleza galera Então Até o próximo vídeo Valeu Obrigado